Não tem fim, felicidade sim A felicidade é uma baluta E eu caio com uma pétala do sol E a campanila derrubou o gerenciou E caio com uma lágrima do sol A minha felicidade está sentindo Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde a leve O dia Ofendecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Isso ainda está lendo, né? Está de bom Felicidade Sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade Sim Felicidade 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 Obrigado.